Três animais mais mortais do mundo. O último com certeza é o mais mortal. Hipopótamo. Aparentemente inofensivo colecionam mais de 500 mortes humanas por ano. Extremamente territoriais, não é incomum ver estes animais chegarem até 3.200 quilos e 5 metros de comprimento e saírem vitoriosos em batalhas contra grandes predadores. Sua velocidade em terra de 30 quilômetros por hora e força de mordida de mais de 825 quilos o torna mortal. Cães. O cão é um dos animais que mais mata humanos com médias de 30 mil mortes. Fora as mortes pelo próprio ataque e as infecções causadas pela transmissão da raiva são grandes influenciadores nesse número. Espécies como Kangal, por exemplo, possuem uma mordida mais forte que a dos lobos. Cobras. As serpentes dominam como exímenes predadores desde a pré-história como a Titanoboa. Com 100 mil mortes humanas, tanto seu veneno quanto seu abraço da morte são poderosas armas para matar. Espécies como a Taipan possuem uma letalidade tão grande que apenas uma gota de seu veneno é o suficiente para matar até 100 adultos. Bônus. Ainda há um animal mais mortal caso queira saber qual é. Temos um vídeo no canal sobre isso.